Oi gente, aqui é o Pedro e eu estou com o Super Smash Bros. 74. Eu fiquei curioso e desbloqueei o vídeo. Pra isso você investiu o bolo de suspensões normais. Mas agora, pra depois de ter passado todos, valeu a pena deslá-lo muito, gente. Depois que estarei na paixão de bolo, eu só tenho os vestidos. Gente, mesmo que eu assista o bolo de suspensões normais, de todos, de onde eu coloquei o Smash. Bom, ele tem seus contos fortes, que só aparecem sempre nele e no Mailer, que é a sua continuação. Depois disso ele não aparece nunca mais. Que são aberturas que tem filme próprio. Tipo, é uma abertura muito legal de se assistir. Eu jogo muito bem com o Luigi. Olha só, gente. Eu estou mandando muito bem. Acho que uma bombinha é para mim, Link. Dava aí. Pois não, é? Cálculo! Boa! Consegui acertar o cálculo do golpe. Finalmente. Eu sei que vocês derrubam um personagem bom, garante que não vai voltar. Tartara Lugar. Pode economizar tanto de futebol. E também. Mas eu não vou jogar o modo clássico tudo. Mas vocês já sabem que aí a gente vai enfrentar depois do Link. Que é o time de Yoshi. Como a batalha tem que ser muito longa, eu não vou mostrar. Tartara Lugar. Espera. Eu vou tentar dar um reset. Infelizmente aqui o reset. Super Smash Bros. 5 e 4. É muito ruim. Infelizmente. Olha aí. Olha o que eu acho que tem que fazer. Segurar o botão A. Segurar o botão B. Segurar o Z e apertar. É. Na minha opinião. Isso é pior que o pause do MasterFist. E fica ele no console. Pelo menos. O pause é bem fácil. Mas. Mas. Tem. A parte. Que faz os messages. De todos. E os outros jogos. De luta. Isso. Você pode chamar. Três. Pessoas. Além de você. Para jogar. Smash. Uma. Contra a outra. Bom. Gente. Então. Como. Como. Infelizmente. Eu estou jogando. Emulador. Do. Eu não vou poder chamar ninguém. Mas. Gente. Caso. Do. O Link, Samos, Capitão Falcão, os outros eu não dou muita recomendação, bom, pelo tempo, mas eu consegui ver se é o Luigi, o Zumbi Yoshi, que é considerado muito o Zumbi Yoshi, gente, a gente pode mudar a cor, a vontade, hoje aqui iriam ver o Luigi outra cor, agora podem, olha, Luigi azul, Luigi estranho, Luigi rosa, bom, nem e sempre é bem recomendado, mas deixa eu dar um reset aqui, será que é um reset completo, será que não, a roupa tem todos os personagens, gente, lembrando que, que a Tilly Bluff é uma piada, eu não recomendo jogar um pouco, bom, mas, o Capitão Falcão, o Capitão Falcão, ele não é tão bom quanto nesse Luigi, bom, eu criei meio que um pequeno sustento que pega papel e tesoura das pessoas que eu escolhi, carbohydrate ganhando... Kirby ganha do Link, Link ganha do Nash, Nash, Gonzalez, ganha do Capitão Falcão, Capitão Falcão ganha do Luigi, Luigi ganha do Kirby Mas esse sistema é meio comum, eu jogo com os personagens, bom, tem como vocês praticarem o bônus 1 e o segundo, que eu vou mostrar como ele é, bom, tudo 10, logicamente, e um bônus de 4 pontos, um dos que eu menos gosto, ainda bem que eu não tenho que desbloquear o Luigi, só por esse ponto, pois ainda bem, só precisa jogar com os personagens normais do índice 64, tudo deram, gente, então não vão lá usar o Wii, pode bloquear o Wii, pode bloquear não, só com Doc, Kong, Mario, Link, Samus e Pachuyoshi e Fox, bom, gente, olha uma das habilidades que eu gosto muito, deixa eu ver se tá, é essa do TAC, e também a do Yoyo, tem esse choquezinho que é muito bom, viu, gente, qual é o bônus do mês, gente, até que depois de começar curtir o bônus normal, eu vou passar só esse bônus aqui da Nez, porque eu descobri que o tio, 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 Nez é menino, bom, como se, mas não sei se o nome dá certo, era óbvio que eu podia acabar com o fim de dia, tipo de meia, bom, mas pelo menos, é uma personagem bem forte, tipo, e caso vocês tenham desportado o ela, eu recomendo jogar o modo Clássico com ela, vai ser uma coisa muito diferente, eu até joguei um modo super difícil, só ontem, gente, aqui, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, desculpa a duração É que eu tô querendo terminar Vou cortar Gente, eu não consegui mais Então eu vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Ah, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Tchau